Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Como o nosso prometido, nosso terceiro dia, nossa terceira dica, Maratona SDM, tá bom? Nossa terceira dica, se liga aí nesta dica que eu vou dar pra vocês aí, da Maratona SDM. Se vocês gostarem, deixe seu like, também se inscreva no canal pra quem não é inscrito e virá mais dicas importantes pra você que vai colocar a sua barbearia, ou você que tem a sua barbearia e que precisa de mais um aprendizado, tá bom? Se liga nesta dica agora que eu vou passar pra vocês aqui, que é o terceiro dia, Dicas Maratona SDM. Vamos nós! A dica que eu vou dar pra vocês hoje é, colocar uma gola, beleza? Seu cliente tá sentado, então você vai colocar a gola de higiene no seu cliente. Lembrando que essa gola de higiene, ela vai servir pra proteger o cliente para o cabelo não entrar na blusa do cliente, certo? E também a capa não entrar em contato com a pele dele. A gola, se ela não der no tamanho, quando você for colocar ela, fora dá uma esticada, beleza? Dá só uma esticada aqui na gola, coloca de novo no cliente e não deixa ela totalmente acochada, nem tão pouco frouxa. Deixa ela bem aberta, para que você possa exercitar bem o seu trabalho. Capa de corte, pegou a capa de corte, certo? Você não vai jogar essa capa de corte como se tivesse no rodeio. Jogar a capa por cima do cliente, certo? Você não vai fazer isso, pra não tirar a visão do cliente com o espelho. Você vai pegar a capa aqui, colocar ela aqui, jogar ela à frente do cliente, entre as pernas do cliente. Depois você vai dar uma batidazinha abaixo, sem deixar que tampa o rosto do seu cliente, beleza? E depois você vem olhando pelo estejo, você vem colocar a sua gola da capa no meio da gola, certo? Colocou, fechou, depois que você fecha o pé com a aba da capa, coloca ela para baixo, uma outra para cima e coloca o seu cliente à vontade na cadeira, depois você dobra a gola para a capa não entrar em contato com o seu cliente, certo? Feito isso, você já está pronto para começar a executar agora o corte de camelo do seu cliente, beleza? Espero que essa informação possa valer para vocês, e se vocês gostarem e aprenderem aí, deixe aí o seu like para mais informações. Da mesma forma, colocou, da mesma forma você vai tirar a gola e capa, tirou do cliente, puxando ela para a lateral, beleza? Então é isso aí, esta é a terceira informação de hoje da Maratona SDM. Valeu pessoal, obrigado aí por vocês estarem acompanhando, compartilhando e também deixando o seu like. Valeu!